Você me pergunta por que estou assim Com os olhos chorando, tristeza sem fim Você sempre é leve e eu sem razão Responde e me diga em amor e a gravação Coração partida esse meu E me traindo você Coração ingênia é o teu Todo esse tempo sem perceber Conta tudo agora e cararé Conta tudo agora e cararé Conta que vem E me ouve a boca Dizer que já vai mais de um ano Dizer também que eu te amo Mais o que? Mais o que? Mais o que? Mais o que? Mais decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar E me perdoa por favor Mais só mais só obsessão No fim tem só outro coração Que perde o verdadeiro amor Você! Coração partida esse meu E me perdoa por favor Mais o que? 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 Eu vivi na índio você Coração ingênia é o teu Todo esse tempo sem perceber Conta tudo agora então Conta tudo agora Conta que Deus Dizer que já faz mais um ano Dizer também que eu te amo Mais o quê? Mais o quê? Mas decidir que assim não dá Que é contigo o teu lugar Me perdoa por favor Paixão é sob sessão Não tem quem sobra o coração Me perdoa por favor Você Mas não tem quem sobra o coração Mas não tem quem sobra o coração Mas não tem quem sobra o coração